Galera, tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que, mano, nós estamos chegando a 10 mil inscritos, galera, sim! E nessa marca de 10 mil inscritos, eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas, então, quem quiser fazer uma pergunta, pode comentar aí que eu vou tá respondendo no vídeo de perguntas, tá bom, galera? E quem não for inscrito, deixe seu like, se inscreva no canal, que, mano, isso vale muito a pena, tá bom, legal? Então já deixa sua pergunta como um especial de 10k, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo! Ai, ai, finalmente, meu Deus, eu tava cansado de tanto correr nessa floresta, meu Deus, eu tava fugindo da prisão e acabei achando essa floresta aqui enorme, enorme mesmo, meu Deus do céu! Mas, enfim, eu acho que eu já acabei de encontrar um bioma plano, alguma coisa assim, que tem até ovelha ali, ó, olha lá, mano! Mas, meu Deus, da última vez que eu tava vivo, eu tava na cadeia! Mas, meu Deus do céu, tô até cansado! Deixa eu entrar... Deixa eu vir pra cá, que pra lá tava prisão, né? Se os guardas vêm atrás de mim, eles vão me matar! Então, deixa eu ir correndo pra cá, porque... Vai se eles vêm, né? Então, deixa eu... O que é aquilo ali? Uma casa? Uma casa no meio do mato! Meu Deus do céu! No meio do mato tem uma casa! Ah, tá! Acredito! Mas, aquilo lá parece uma casa familiar! Hã? Parece uma casa... Oxi! É a casa... Pera aí, deixa eu olhar de frente, deixa eu olhar a casa de frente! Deixa eu vir aqui por fora, vai se tem gente lá dentro, né? Deixa eu ver... Hã? É a casa do Gumball! A casa do Gumball! Ah, meu Deus do céu! Não, eu não creio que é a casa do Gumball! Meu Deus do céu! Não, deixa eu... Deixa eu ver... Deixa eu me aproximar mais um pouco dessa casa! Meu Deus, eu acho que tá faltando a cerca dessa casa, né? Meu Deus, eu acho que não terminaram! Deixa eu ver o que tem aqui! Ah, seu! Olha o que você fez! Foi você que fez isso! Sai da minha casa agora! Vai, vai! Sai da minha casa! Não vou sair da sua casa! Tchau! 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 Sai da minha casa! Sai da minha casa! Sai da minha casa agora! Sai! Não vai sair? Não vai sair? Ó, ó, ó! Deixa eu tocar! Tchau! 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 Ó, ó, a campainha! Vai atender a sua casa! Vai! Vai, Salsinha! Oi! 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 Pera aí, não se mexe! Fica aí! Entra pra dentro! Tá bom! Entra agora! Oi! Você matou... Foi o... Peraí, 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 peraí! Você... Deixa eu observar isso aqui! Meu... Que que é isso? Meu Deus do céu! Não sei! Foi esse Fred, esse... Você matou! Esse animal! Eu não fui eu, não! Não? Foi o Papa! Meu Deus! Aqui, ó, que você fez com ele, ó, ó! Ó o que você fez com ele! Ó, mano, mano... Sai da minha casa! Tchau, tchau, tchau! Por que ele tá banando a faca? Eu vou explicar pra esse garoto aqui, ó... Ele, o Darwin, ele tava o quê? Ele tava assim, ó... Hum... Aí sabe o que o Gumball fez? Hum... 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 Negativo! Eu cheguei assim, ó... Calma, amigo, ó... Ó, amigo, amigo... Relaxa... Aí eu cheguei aqui, ó... Fui dar uma verificada... Aí você pegou e deu uma facada nele! Você chegou assim, você chegou assim com o facão... Meu Deus! Eu cheguei assim, ó, batendo nele! Tá ligado! Foi culpa sua! Eu vou pegar você, viu? Tá ferrado! Não, calma! Calma! Não briga, não briga! Não briga, calma! Mas o Gumball tá diferente! Vai, 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 vai! Esse Gumball parece... Você tá diferente! Você não parece o Gumball normal! Como assim? Que tipo de Gumball é você? Quem é você, na verdade? Você não é o Gumball! Eita! Tem alguém aqui, não! Eu... Sou... O Gumball X! O Gumball X? Eita, poxa! Por isso que você matou ele, né? Não foi eu que matei, foi você! Foi você, sim! Você vai acabar me matando daqui a pouco também! Fred, Fred, ó, tchau! Tchau, tchau! Vai embora, vai! Tchau, tchau! Meu Deus! Tchau, 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 tchau! Eu não vou embora até você de tal que que você fez com ele, exatamente! Tchau, tchau, tchau! Vai embora, sai da minha casa! Não, calma! Mas você não pode tentar ser amigos, não? Vocês não podem, né? Eles não saem da minha casa! Por que ele matou? Você tá fazendo... Não, calma, calma! Você tá fazendo o Gumball chorar, calma! Não, não, não pode tirar nos amiguinhos! Não, Gumball, Gumball, calma! Ele não amigou, ele matou o Darwin! Ele matou o Darwin! Ele tá chorando e atacando você! Meu Deus! Olha isso! Aham? Meu Deus! Não, para, para! Parou, parou, parou! Ai, ai, ai! Ai! Ai, ai, ai! Não, ai, eu vou morrer! Ai, fica quietinho aí! Não, mas... Calma! Deixa a gente resolver o nosso BO aqui! Não, calma, calma! Calma! Para, para de brigar! Para de brigar, vocês! Para de brigar! Parou! Você quer, mano? Parou, parou! Vocês não podem brigar! Por que a gente não pode brigar? Porque não pode, é feio brigar! Só os mães não ensinam vocês, não? Ah, mas isso foi... E você também! Acidente, mas não é pra você brigar com isso! E eu também, eu só tô querendo... Ó, tchau, moleque! Tchau, ó, tchau, tchau! Vai embora, vai, tchau! Tá me tirando agora! O Darwin tava assim, ó... Tchau! Tchau, moleque! Tchau, vai embora, tchau! Meu Deus, o Darwin tava assim! Eu vou... E olha o que eu já fiz! Deixa eu ver! Ele tá bem! Eu acho que ele tá bem! O que vocês acham? Eu... Acho... Ele tá bem? Ele tá vivo! Joga água nele! Eu acho que é por causa que ele ficou fora d'água! Vocês não colocam ele no aquário? Não, é peixe? O que você está se olhando aí? Ah, eu vi um beijinho! Eu tô resolvendo com ele! Não, mas não pode... Não, dá essa metralhadora! Dá essa metralhadora! Vai logo! Ai, ai! Não! Ai! Não, 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 calmo, calmo! Dá essa metralhadora! Joga, joga aqui! Agora! Eu vou atirar pro alto! Agora! Dá a metralhadora! Dá a merda da metralhadora! Não! Não, não pode... Não pode atirar na minha mão! Dá a metralhadora! Você não vai pra tempinho! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O que você tá tentando? Você tá tentando varar a parede? Não, tira em mim, não! Você não é doido? Para, para! Não! Dá a arma de vocês dois! Dá a arma! Não, sem bater que eu vou morrer! Ele deitou! Ele tá aí deitado no sofá? Eu acho que ele tá aí! Eu vou! Ele volta! Tá! Tem alguma coisa nessa cozinha, mano? Eu tô com fome! Cadê ele? Calma, calma! Ô, moleque, moleque! De licença, de licença! Oi! Olha, olha, olha! Deixa eu ver o fogão! Tá bom, tá bom! Não tá pronto ainda! Tá nada, não tá pronto! Mas cara é o Freddy! Freddy? Freddy! Oxi! Por que ele tá tocando campanha? Ninguém! Oi! Meu Deus do céu! Não, não! Para! Para! Ó! É você! É com o pé suco! Ele tá sem nenhuma arma! Me dá suas armas, o Gambo! Não! Dá! Eu vou ter que pegar a minha arma! Ô! Ô! Por que você tá... Ó! Ele tá até te abandando! Ele tá até te abandando! Deixa eu tentar pegar! Não! Dá! Dá! Dá essa faca! Não! Dá essa faca! Não! Dá aí! Dá essa merda! Ó! Eu vou te bater! É hora de dar, tchau! Aí! Ó! Tá na hora de vocês dois pararem de brigar, né? Tá certo? É hora de dar! Tchau! Por que tchau? Você vai embora agora, seu garoto! Eu não! Por que eu? Ah! Aqui é a casa do Gambo! Então nós dois temos que ir embora! Vai embora! Não vai me bater não! Não vai te bater! Eu vou te bater! Eu vou embora se ele for embora! Eu não vou embora! Ó! Galera! Olha pra mim! Olha pra mim! Galera! Galera! Por favor! Saia da minha casa! Não! Não! Não vou sair da sua casa! Por que? Porque você tá me expulsando, né? Você tá me expulsando? Você acha que é melhor que eu, né? Beleza! Você acha que é melhor que eu? Ah! Não! Não! Atire em mim não! Atire em mim não! Aqui é o quarto dos seus? Nossa! Tem o banheiro! Como é que banheiro é que eu acho? Não entra no quarto do Gambo! Por que? Porque tem bichos aí! Tem? Deixa eu ver! Ai! Eu tô quase morrendo! Eu tô quase morrendo! Vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Meu irmão gêmeo! Vou morrer! Ui! Que era esse? Socorro! Vou morrer! Mata ele! Mata ele! Socorro! Deixa o Robertinho! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Me ajuda! Então sai daí! Ele que foi o assassino! É seu irmão gêmeo! Ai! Eu tenho! Robertinho e Cristino X! Meu Deus! Olha ele! Ele não morre não? Não! Ele é muito forte! Ele é meu irmão! Alguém tampou esse buraco do quarto dele? Pelo amor de Deus! Cuidado! Ainda bem! Mas meu Deus do céu! Você tem um irmão gêmeo e eu não sabia! Sim! Caraca! Ele é até mais exato que você! Agora foram os dois! Foram os dois que mataram o Darwin! Foram os dois? Foram os dois! E se foi o irmão dele que matou e você tá acusando ele à toa? Conhece mais todo um antigoril aí do caramba! Chama de goril! Olha o que você fez com ele! Deixa eu dar uma olhadinha! E não! Não me mata! Dá uma olhadinha, Gambo, no Darwin! O Darwin tá com uma flecha na boca! Olha isso! Tá com uma flecha na boca! Vou dar uma olhadinha! Oh! O que aconteceu? Eu não sei não! Ah, não bate não! Você tá doido? Você tá ficando doido? Não bateu ninguém não! Oxe! Mas, ó! Vocês dois tem que parar de brigar! Você vai parar? Por quê? Não, não vou! Não vai parar? Ah, mano! Eu tô ficando de saco cheio já! Ah, o quê? Não! Ah, quer saber? Pega a faca! Pode matar! Pode se matar aí que eu não vou falar nada! Pega aí você! Ah, sério! Peraí, deixa eu aquecer meu braço! Deixa eu aquecer meu braço! Deixa eu aquecer o meu! Eita! Eita! Ele vai te matar! Deixa eu aquecer o meu! Ele matou! Babaca! Se matou ele! Ah! Não! Não! Pelo amor de Deus! Não corre atrás de mim não! Socorro! 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 Socorro!